Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago aqui pra vocês Redmi Note 13 Pro Plus vs S23 FE. Hoje aqui é um comparativo muito bom entre duas máquinas, né? Uma da Xiaomi, outra da Samsung, que estão bem párias, né? Mesmo falando assim, nossa, o S23 FE tem mais nome ainda do que o Redmi Note 13 Pro Plus. Por quê? Porque o Redmi Note 13 Pro Plus foi lançado recentemente. Mas cara, os dois são ótimos celulares aí, pessoal. E dá uma briga boa, dá uma briga boa. Antes da gente começar, pessoal, vou falar pra vocês que o link dos dois está aí na descrição com o menor preço, exatamente. Você vai estar encontrando ele aí na descrição pela Amazon. Vamos então já começar falando por preço, né? A gente entra nesse assunto. O nosso S23 FE está na faixa de R$2.900,00. Nossa versão aí top, né? Que vai rodar várias e várias coisas. E o nosso Redmi Note 13 Pro Plus está mais ou menos nessa faixa também. R$2.900,00, R$2.950,00. Até R$3.000,00 você vai encontrar ele. São dois celulares aí bem paros em questão de preço, mas não é só isso que importa pra ser um celular paro, né? O que importa é as especificações. Então, bora lá. Vamos começar falando pelo design. Em cima aqui, ele vai ter, dos dois, o nosso S23 FE vai ter só a entrada pra chip e o infravermelho. Já no nosso Redmi Note 13 Pro Plus vai ter infravermelho e vai ter também alto-falantes, beleza? Dos lados. Botão Power, botão de volume padrão, claro. Embaixo, pessoal, o que a gente vai ter embaixo? Embaixo que a gente vai ter basicamente as mesmas coisas. Alto-falantes, o nosso entrada pra carregador tipo C e a entrada pra chip do Redmi Note 13 Pro Plus vai ser embaixo. Isso tem essa diferencinha. O nosso Redmi Note 13 Pro Plus vai ser a prova d'água, pessoal, exatamente. Ele vai ter a certificação aí que vai ser a prova d'água. Então, isso é muito bom. Por isso que ele não tem entrada pra fone de ouvido. Se você olhar embaixo ou em cima, não tem. Mas é só por isso mesmo. Enfim, realmente, de design, eu acho o design do S23 FE bem simples, né? Você confunde ele com qualquer outro Samsung, por exemplo, até o A34, o A54. Qualquer celular você confunde com ele. Já o nosso Redmi Note 13 Pro Plus, a gente não confunde, né? Porque ele tem essa traseira aqui com várias e várias cores. É um roxo, daí tem um meio que um azul, um verde, um azul água. É um azul, sei lá, azul marinho, não sei. Eu não entendo muito dessas cores. Mas, cara, lindo, lindo, lindo. Eu vou de Redmi Note 13 Pro Plus no design, mas isso daí é questão de gosto. O que a gente quer saber mesmo é as especificações dele. Bora lá começar comparando a bateria. Bom, a bateria dos dois são ótimas baterias para o dia inteiro. Porém, pessoal, a bateria do nosso S23 FE é de apenas 4.500 mAh. Exatamente, 4.500. A gente fala assim, ah, é muito pouco, né? Sim, é pouco. Não é tanto comparado com o Redmi Note 13 Pro Plus, que é 5.000. Porém, pessoal, ainda assim dura o dia inteiro tranquilamente. Não se espante, não. Mas vai assim durar o dia inteiro sem nenhum tipo de problema. Bateria, então, bem páreo. Porém, a do nosso Redmi Note 13 Pro Plus é melhor e maior com 5.000 mAh. A diferencinha de 500 mAh, a gente pensa que não, mas muda sim, né? Se a gente parar para pensar, o nosso Redmi Note 13 Pro Plus vai ter mais de 10% a mais de bateria. Então, isso sim, parando para pensar, muda. Vamos agora comentar um pouquinho sobre as câmeras. Câmeras é uma coisa aí bem, bem, falar assim, que é acirrado, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas a câmera tem muito mais megapixels de 1. Não vai ser melhor? Talvez. A gente tem que ver tudo isso. Vamos começar, então, com a câmera do nosso Redmi Note 13 Pro Plus. Nosso Redmi Note 13 Pro Plus vai ter uma câmera traseira, né? Uma câmera padrão com seus incríveis 200 megapixels. Pessoal, olha a qualidade dessas fotos. Realmente, fotos bem tops. E vai ter uma câmera selfie com 16 megapixels. Muito boa. Olha a qualidade disso. Já o nosso S23 FE, pessoal, vai ter uma tela... Uma tela não. Uma câmera também muito boa. É uma câmera aí com 50 megapixels, sua câmera traseira. E uma câmera selfie com 10.8 megapixels. Olha a qualidade dessas fotos. Realmente, pessoal, não vou mentir pra vocês. A câmera são bem páreas, porém, a gente vai ter um ganhador, sim. Eu realmente prefiro a câmera do Redmi Note 13 Pro Plus, que ela dá uma cor mais viva, né? Uma cor mais real pra foto. Mas, enfim, a câmera dos dois são realmente fotos bem legais. Tiram fotos legais, aquela selfie bem legal. Mas, aí é um pouco mais questão aí também de avaliar. Eu realmente preferi a do Redmi Note 13 Pro Plus. Vamos agora partir pra tela. Será que os dois vão ter uma tela boa? Vamos lá. Tá dando uma olhadinha, né, pessoal? Vamos, então, aí, começar... A gente tá com um tema aqui, né? Fica até um pouquinho difícil de ver, pessoal. Mas, enfim, vamos começar aí com a tela do nosso Redmi Note 13 Pro Plus. Nosso Redmi Note 13 Pro Plus vai ter uma tela muito boa. Uma tela com 6.77 polegadas AMOLED com uma resolução muito boa. Muito boa mesmo. Muito bom pra você jogar, assistir, trabalhar, fazer qualquer coisa aqui. Nessa tela aqui é muito boa. Ele vai ter uma taxa de transação de 120 Hz muito lisa, muito rápida mesmo. Já o nosso S23 FE também vai ter uma tela muito boa. Uma tela com 6.4 polegadas AMOLED. Uma resolução muito boa também. E vai ter 120 Hz. É uma tela boa pra você jogar, trabalhar, assistir, pra fazer tudo. Porém, pessoal, a resolução do Redmi Note 13 Pro Plus é maior do que a dele. É uma resolução acima. Então, em questão aí de resolução, o Redmi Note 13 Pro Plus ainda tá ganhando. Mas em questão de tela, por exemplo, polegadas, que não importa muito. Mas o tipo de tela aqui, AMOLED e a taxa de atualização é igual. Apenas muda que a resolução do Redmi Note 13 Pro Plus é maior. Ele vai ter uma resolução acima aí do nosso S23 FE. Isso é muito bom. Mas tá bom. A gente já falou sobre tela, bateria, câmera, design, preço e tudo isso tá sendo bem páreo até agora. Falta a gente falar sobre o processador. Será que o nosso S23 FE vai dar uma reviravolta agora e vai ser muito melhor? Vamos lá descobrir. Bom, pessoal, pra falar de processador, eu sempre gosto de testar em um jogo. E o jogo escolhido dessa vez foi o Asphalt 9. E, cara, não vou mentir pra vocês. Tá muito boa a qualidade. E o desempenho, mano, realmente surpreende aqui com o S23 FE. Muito bom mesmo. Rodou numa qualidade altíssima. Tá dando alguns treinamentos, mas eu imagino que é por causa que a gente tá entrando agora, né, no jogo. Vamos também tendo um pouquinho o brilho pra ficar melhor pra vocês verem, né, pessoal. Mas, enfim, muito boa mesmo. Rodou tranquilamente aqui no meu S23 FE, o Asphalt 9. Tudo isso por causa do seu processador Exynos 2200. É um processador, assim, bom, vou falar pra vocês, que é top, pessoal. Vai rodar vários, vários jogos. Rodar basicamente todos os jogos que você quiser da Play Store. Numa resolução muito boa. Ele vai ter versões aí com 8 GB de memória RAM, né, até 12. Muito bom, uma memória RAM muito grande, né, pra tá aguentando tudo que ele entrega. E ele vai fazer os seus incríveis 1 milhão e 20 mil pontos no YouTube benchmark. Realmente, uma pontuação muito alta, muito, muito grande mesmo. Também a gente tem que levar em conta que ele custa o mesmo preço do Redmi 13 Pro Plus. Porém, pessoal, vou falar pra vocês, em alguns pontos, questão de tela, câmera, ele perde. E bateria também ele perde. Então, pessoal, ele tinha que se destacar pelo menos em alguma coisa. E eu já falo pra vocês que era um processador que ele é um pouquinho melhor. Mas vamos tá dando uma olhadinha no processador agora do Redmi Note 13 Pro Plus, né, pra ficar, a gente tá sabendo aí qual é o nível aí que ele tá melhor, né. Vamos lá, desculpa. Bom, pessoal, eu já tô aqui no jogo também, o Asphalt 9. E, cara, surreal, mano, realmente. Eu vou falar pra vocês, eu senti um pouco mais de, parece detalhes aqui, estando na mesma resolução. Por quê? Por causa da sua tela. A resolução da tela do nosso Redmi 13 Pro Plus é maior. Então, gente, com certeza vê diferença. Eu realmente vi diferença aqui, testando o nosso Asphalt 9 na resolução. Realmente um pouquinho maior, a gente consegue perceber. É notável, muito bom mesmo. Eu realmente gostei bastante. O nosso Redmi Note 13 Pro Plus vai ter um processador muito bom. Um Dimens de 7200 pra aguentar vários e vários jogos. Ele vai ter versões aí até 12 GB de memória RAM. Então, tem que ter bastante memória RAM pra tá aguentando tudo que ele entrega. E ele vai fazer os seus incríveis 8 mil... Perdão, 8 mil não. Mais de 800 mil pontos do Benchmark. Realmente uma pontuação muito alta. Mas, gente, pra mim, pra pensar, não faz o mesmo tanto que o nosso S23 FE. Mas, como eu falei pra vocês, em alguma coisa o S23 FE tinha que se destacar. Porque em questão de tela, bateria e câmera, o nosso Redmi 13 Pro Plus foi melhor. Mas, bom, foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí. Comenta se gostou. Manda aí pro seu amigo pra ele tá dando uma olhadinha também. Então, é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.